E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a terceira parte de limpando da minha casinha Então já vai deixando muito, muito, muito like e se inscrevendo no canal Então vamos parar, vamos lá e vamos para o vídeo Bom galera, eu tirei tudo da casinha, tipo até o teto, vou mostrar para vocês E as coisas estão todas aqui Tá vendo? Eu tirei tudo aqui, peguei nesse, para uma olhada, já começaram a entrar a casinha Eu vou apoiar para vocês aqui Vou segurando vocês Vou começar pela sala, que está bem suja E aí 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 Gente, eu só vou terminar aqui de limpar essa parte de cima que eu estava limpando E já volto para mostrar para vocês Pessoal, eu já limpei a parte de dentro da casinha E também aproveitei para limpar a parte de fora Agora eu vou mostrar, assim, eu limpando só os móveis da casa Porque é só isso mesmo que falta Vou virar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.